Quando o assunto é matemática, não tem conversa, muito menos fórmula mágica. Jennifer confessa que o boletim vem com notas vermelhas. É baixa. Eu tenho muita dificuldade em matemática. E o que você acha mais difícil em matemática? Pra mim, tudo. Tudo é difícil em matemática. Pra mim, é tudo complicado. E ela não é a única. Nesta turma, todos precisam de uma forcinha para somar conhecimento e elevar as notas ao final do bimestre. Para isso, a escola Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno Couto arregaçou as mangas para receber o projeto de reforço escolar Aventuras do Currículo, da Secretaria de Estado da Educação. Nesse primeiro momento, nós optamos pela disciplina de matemática. Devido às avaliações que são realizadas na escola, tanto as avaliações externas como internas. Nós tivemos a avaliação de aprendizagem em processo e nós constatamos que realmente a matemática ainda é um probleminha pra gente. O novo programa de recuperação oferece aulas extras de língua portuguesa e matemática para alunos do sexto ao nono ano. Em todo o estado de São Paulo, 250 mil estudantes foram indicados. Já na região de Campinas, que inclui Jundiaí, são 31 mil. De acordo com o dirigente regional de ensino, Jundiaí possui 36 escolas estaduais. Destas, 10 recebem o programa. O objetivo dessa iniciativa é oferecer uma nova ferramenta para o professor, uma nova estratégia de ensino visando a aprendizagem dos alunos. Os alunos são divididos em turmas de no máximo 12 alunos. O programa, que acontece uma vez por semana, tem duração de duas horas e um formato bem atrativo, com foco na tecnologia. Por meio do computador, os alunos aprendem brincando. E parece que a garotada aprovou a metodologia. O reforço vai ser melhor, eu acho, para todo mundo que está fazendo. Por quê? Ah, porque nem todo mundo tem a oportunidade de fazer um reforço assim, e a nossa escola teve, e são poucas, né? Você acha que ter a oportunidade de fazer o reforço escolar com a ajuda do computador fica mais fácil? Fica, porque parece que prende mais atenção no computador. Dinâmico para os jovens e expectativa para os educadores, que apostam nos bons resultados. A expectativa é boa, né? Porque os pais têm que ter essa consciência, porque o aluno, ele vem no contraturno, então, tanto a família quanto o aluno tem que ter também essa responsabilidade de aproveitar essa oportunidade que a Secretaria de Estado está oferecendo. que eu te envio a vontade, né? Que vai ser mais fácil, né?